E agora eu quero falar um pouco mais de tecnologia e mostrar como a SWZ também traz soluções para a secagem do café. Uma das maiores vantagens da SWZ ao longo dos últimos anos foi ter tornado tecnologias que facilitam a vida do produtor rural mais acessíveis. Fomos atrás de novos processos de secagem e foi onde a gente encontrou secadores estáticos SWZ, com secador bem acessível, com a tecnologia muito boa. Um dos mais recentes lançamentos do grupo é o verdadeiro secador estático, InvertFlux Canguru, uma tecnologia que agiliza o processo de secagem do café. A gente tem uma redução de horas, uns 20, 30 horas nesse caso aí. Consigo em torno das 40, 60 horas, dependendo da umidade, o tempo, o processo do café aí. E independente do clima, a tecnologia que inverte o fluxo de ar garante uma secagem uniforme. O ar de quente de baixo para cima e de cima para baixo, você não precisa dar o tombo no café. Porque o concorrente você tem que jogar o café no terreiro de novo, juntar e botar ele no secador de novo. O nosso não precisa. Com a inversão de fluxo, ele te atende melhor, mais rápido. A qualidade foi excelente. É onde que a gente buscou tecnologias novas aí para ver a qualidade em secagem. É a qualidade de secagem, o tempo de secagem e o valor dele. Vamos ver agora os destaques da semana. Foi inaugurado nesta semana a Estação Quarentenária da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. A estação tem laboratórios destinados a análise de pragas que possam apresentar riscos de entrar em território nacional, como insetos, ácaros, fungos, bactérias, nematóides, plantas infestantes e vírus. A estação quarentenária tem três casas de vegetação e 11 laboratórios com mais de 200 equipamentos para análise de pragas. Nesta semana, o Brasil realizou o seu primeiro embarque de café carbono neutro, onde o processo de produção permite maior sequestro do que emissões dos gases de efeito estufa. Novas exportações do produto mais sustentável e valorizado estão a caminho, segundo os especialistas. O interesse da indústria torrefadora nesse produto, ainda com oferta restrita, é grande, pois proporciona uma forte compensação das emissões na ponta. O café torrado, produzido com grãos carbono neutro, permite, por exemplo, uma redução de mais de 80% nas emissões de gases de efeito estufa, na comparação com o balanço registrado no processo de fabricação com o produto tradicional. A Trending pagou um prêmio equivalente a R$ 100 por saca de 60 quilos do café neutro em carbono, valor que é o dobro do diferencial pago por produtos de qualidade que têm certificados ambientais e sociais. E o governo da Rússia anunciou a habilitação de nove unidades exportadoras de carne suína para o país. A Associação Brasileira de Proteína Animal celebrou o aumento de 4 para 13 no número de plantas habilitadas para o mercado. E segundo a associação, a cota disponibilizada pode gerar exportações de mais de 200 milhões de dólares. Nesta semana, o governo federal sancionou um projeto de lei que abre crédito suplementar de R$ 3,7 bilhões. De acordo com informações, o crédito suplementar previsto no projeto de lei do Congresso Nacional nº 35 reforça a dotação orçamentárias, possibilitando, dentre outras medidas, o desenvolvimento de ações de fomento e apoio a pequenos e médios produtores rurais, a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, beneficiando cerca de 14 mil produtores rurais. Na abertura do 8º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a criação de um comitê temático que deve debater os principais temas ligados ao setor de insumos, incluindo a área de fertilizantes. Ainda no anúncio, a ministra destacou a participação da iniciativa privada e de entidades setoriais, a fim de garantir o fornecimento dos insumos para as próximas safras brasileiras. A produção da laranja brasileira ainda enfrenta os efeitos das precipitações abaixo da média nos meses de julho e agosto e a ocorrência das geadas em importantes regiões produtoras. Mesmo com o início das chuvas, o preço da fruta mostrou aumento em todas as centrais de abastecimento analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A questão climática comprometeu a oferta e afetou a qualidade dos produtos nos últimos meses. Com isso, o alto preço da laranja superou o recorde da série histórica dos últimos dois anos em alguns mercados. O maior percentual ocorreu em Fortaleza, no Ceará, onde a média de preço da laranja chegou a R$ 2,42, um aumento de mais de 18%. Café em alta velocidade, marca inspira o consumo de café especial no automobilismo. Latas de óleo ou de café? Já imaginou? Reencontrar café especial em um estilo diferente? Essa é a nova experiência que o empresário Gabriel Rolf tem proporcionado a quem consome The Good Drive Coff, lançado no início da pandemia. O café especial é inspirado no mundo automobilístico, com embalagens diferentes e uma torrefação específica desenvolvida pelo grupo. Então, a questão do automobilismo já vem desde pequeno comigo, é uma coisa que eu trago comigo desde sempre. E eu quis ter uma marca, um produto relacionado a isso, eu sempre quis ter isso comigo. E eu vi no café, uma coisa que eu sempre gostei também, uma oportunidade de linkar essas duas coisas, trazendo referências de fora. Uma coisa que é bem famosa fora daqui do Brasil é uma coisa chamada Cars & Coffee, que é onde as pessoas pegam seus carros de manhã para pegar a estrada, se encontrar para tomar café. E eu vi que o café, ele promove essa coisa de união, é uma bebida que promove um encontro, é uma coisa associável. E o carro tem tudo a ver com isso. E a gente também faz uma analogia que, por exemplo, o café é o combustível do ser humano, ninguém acorda sem tomar uma boa xícara de café. E é para você dar a partida no carro, é a mesma coisa que essa analogia com o carro e combustível, o café e o corpo humano, como a máquina humana. As embalagens fazem referência às latas de óleo de antigamente. Então, já tem a ver com o combustível, o café já é o combustível e dentro da lata fez todo o sentido. E do jeito que a gente conseguiu inserir ela nas nossas fotos, na nossa produção de conteúdo, ela colocando nesse contexto das oficinas, de corrida e tal, deu um resultado bem legal também. Ela é uma releitura contemporânea da nossa marca com as latas de óleo antigo. O grupo trabalha com grãos 100% arábica do norte pioneiro do Paraná e também da cidade de Araxá, em Minas Gerais. Com um processo de torre específica, entre as notas tiradas do grão, há também notas alcoólicas. Passa por um processo de maturação do barril de carvalho, de uísque. E esse café, o Octane, a gente tem uma parceria bem legal com o Franks Ultra Coffee. Aí, após esse processo, a gente faz a torra, uma torra média, que traz aí um sensorial bem amadeirado, pega uma nota alcoólica da bebida também, é bem diferenciado. E o desafio de adentrar o mercado especial, logo no início da pandemia, mudou totalmente a vida de Gabriel. Estou otimista porque as pessoas estão procurando consumir uma bebida de qualidade, e agora, quando você entra no mundo dos cafés especiais, é difícil você voltar atrás. Mas eu estou otimista com o mercado e com a empresa também, está tendo uma boa aceitação. Então, em breve, a gente também quer começar a torrar o nosso próprio café, e desenvolver mais perfis de torra, explorar mais produtores de outras regiões do Brasil também. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, arroba Luísa Nogueira TV, lembrando que Luísa é com S, e também no arroba Play no Agro. Até a próxima. Tchau.